Direto para o Rio de Janeiro, reservatórios das usinas hidrelétricas fecharam março com o melhor nível de armazenamento da última década, segundo o levantamento do ONS, o operador nacional do sistema elétrico, o repórter Matheus Kueuser. A notícia é boa porque isso não encarece a conta do consumidor e também mantém os níveis dos reservatórios para o fornecimento e abastecimento, né Matheus? Exatamente, Tiago, bom dia para você, Adriana, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Você trouxe um aspecto aí de grande relevância que não vai pesar tanto no bolso do consumidor e também a respeito do armazenamento, né? O que foi melhor nos últimos 10 anos nessa pesquisa que foi feita e revelada pelo comitê ontem, na verdade, nesta quarta-feira. E a gente teve acesso a esses dados que são expressivos, como eu falei, o melhor número dos 10 últimos anos. A gente vai ter esses dados a nível nacional, começando então, Tiago, pela região norte, número bastante expressivo quando a gente fala de armazenamento, percentual de 97,7%. Indo agora para o centro-oeste, valor de 83,1%. No sul, valor um pouco menos expressivo, 82,9%. Voltando, subindo para o nordeste, valor também bem relevante, 91,4%. Sudeste, 83,1%. Montante de todos esses estados, o armazenamento final é de 85,3%. Falando de energia natural afluente agora, temos a região aqui, sudeste e centro-oeste, com 103%. Tiago, sul, com 116%. E norte, temos aí um percentual também bastante elevado de 103%. Outros aspectos levantados pelo questionário mostram também as questões climáticas, com o final do fenômeno El Ninho, que fez com que se tivesse uma realidade um pouco melhor, ao ponto de nós podermos também exportarmos energia elétrica, principalmente para a Argentina, de forma comercial, sem ter impacto e sem atingir a energia elétrica brasileira. Outro aspecto também que foi trazido é que, a partir de agora, segue esse monitoramento. A expectativa é positiva para o próximo semestre, embora com a volta de outros fenômenos naturais, os números podem ainda ser um pouquinho menores. Quando a gente fizer o comparativo com esse primeiro período que a gente acabou de trazer e com números muito positivos, que vão impactar de forma positiva também no bolso do consumidor, armazenamento garantindo nenhuma falta sobre a questão da energia elétrica. E o comitê disse que vai continuar avaliando esses números aí e ficar monitorando para que isso possivelmente possa ser apresentado em uma nova reunião do comitê. A data ainda não foi prevista para revelar esses novos números que vão começar, a partir de agora, novamente a serem contabilizados. Tiago. É isso. O INS continua monitorando os números dos reservatórios pelo Brasil. Matheus Coeser, do Rio de Janeiro. Até já.